Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa live do canal Developers BR. Eu estou aqui hoje para trazer um assunto bem bacana para vocês. A gente vai falar um pouco sobre microserviços, service mesh, como utilizar isso, utilizando Docker, Kubernetes e uma nova ferramenta chamada Istio. Antes de mais nada, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui para poder entrar aqui para vocês verem a apresentação. Beleza? Só acertar aqui. Bom, a gente vai falar um pouco aqui de como a gente consegue utilizar microserviços utilizando a técnica de service mesh, que é um modelo arquitetural de infraestrutura, utilizando as ferramentas Docker, Kubernetes e Istio. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Bigardi. Eu sou Microsoft MVP. Sou atualmente Devmaster em uma empresa chamada Dextra, que é a matriz em Campinas. E estou deixando aqui o meu link do meu About Me. Aqui tem todos os links das minhas redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn, meu GitHub, e-mail e outros meios que vocês podem utilizar para entrar em contato comigo, para dúvidas aqui sobre a live e tudo mais. Fiquem à vontade. Eu posso às vezes demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo todas as mensagens. Sou desenvolvedor de software e trabalho com arquitetura de software também há mais de 14 anos. Trabalho já com desenvolvimento de TI também. Minha base principal, assim, stack principal é .NET, apesar de também trabalhar com Node e um pouco de front-end. Trabalho um pouco ali na parte de ramp-up de times, ajudar a organizar os times dentro da empresa. Então, eu acabo brincando um pouco ali com a parte de experiência do usuário, como fazer uma melhor solução. Sou casado, não tenho filhos ainda. Sou baterista nas horas vagas, meu hobby. Só que está um pouquinho complicado durante a pandemia. Estou com uma saudade gigante de ver a galera em evento. Eu sou praticamente... Eu sempre fui considerado meio a rua de festa em evento, né? Tipo, for no TDC, no Summit, no Meetup, provavelmente a chance de esbarrar comigo é muito grande. E gosto bastante de anime e mangá. Até deixo aqui, esse gif é a minha recomendação aqui para quem não viu. Veja Attack on Titan, um dos melhores mangás que eu vi nos últimos tempos. E vamos nessa. Vamos falar de assunto sério, né? Antes da gente só entrar no assunto, eu trabalho na Dextra e a gente está com mais de 170 vagas abertas para todos os níveis, todas as tecnologias, .NET, Node, Java, Flutter, Python, cientista de dados. Tem vagas de todos os tipos de tecnologia, todos os níveis, e a gente está crescendo bastante. Todas as vagas são remotas, com possibilidade de manter remoto, ou seja, quem vai decidir se quer fazer modelo híbrido ou se quer ficar 100% remoto, é o próprio colaborador. Então, estou deixando aqui o QR Code, tá? Mas depois eu posto o link aqui no chat para vocês, para quem quiser, tiver interesse de fazer o processo seletivo da gente lá, só acessar e se cadastrar lá. Antes da gente começar a falar de Kubernetes, de Service Mesh e tudo mais, vamos começar falando um pouquinho aqui, trazendo alguns pontos aqui sobre microserviços, que acho que o principal motivador do uso de Service Mesh é quando a gente começa a trabalhar com arquitetura de sistemas distribuídos, utilizando microserviços. Basicamente, utilizar microserviços, a gente define como decompor um aplicativo em módulos de função única, que são implantados e operados de forma independente, ou seja, eu tenho ali, por exemplo, o meu monolito ali, onde eu tenho um catálogo de produtos, eu tenho a busca desses produtos, eu tenho meu carrinho de compras, eu tenho ali a parte do pagamento, eu tenho ali a parte do envio, do rastreio da minha encomenda e de feedback dos produtos. Se eu pensar um monolito desse, como que ele trabalha? Qual que são as partes mais utilizadas dele? O que mais tem, por exemplo, no e-commerce, é a busca de produtos, antes mesmo da compra, até, vai assinar, o usuário precisa pesquisar para poder fazer a compra. Então, se eu pensar que a pesquisa vai ter um grande impacto na escalabilidade no meu sistema, eu vou estar desperdiçando recursos, às vezes subindo memória a mais por estar hospedando junto o módulo de pagamento, o módulo, por exemplo, de feedback, ou o módulo de rastreio da encomenda. Então, a gente começa a pensar em quebrar esse aplicativo em módulos por responsabilidade, onde a gente começa, inclusive, a separar times responsáveis para cuidar de cada módulo de forma independente. Eu posso pensar que eu tenho um módulo ali exclusivo para produtos, outro exclusivo para revisão de produtos, onde eu vou falar se o produto é bom, é indicado para cada tipo de usuário, um outro exclusivo para busca, por exemplo, onde eu posso trabalhar com o Elasticsearch, um outro exclusivo para a parte de pagamentos, onde, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma queda do meu serviço de pagamentos, eu posso estar concluindo as compras ali, mas ficando ela registrada com o pagamento pendente até que esse serviço volte. Todo o meu site continua funcionando, só o pagamento, que, por exemplo, vai ser confirmado de uma forma assíncrona, por exemplo, em 20, 30 minutos. A gente continua mantendo a solução ali restante, escalável e funcionando de forma que o nosso usuário continue usando o sistema. O que vai acontecer, de repente, se cair o meu módulo de pagamento, é o usuário concluir a compra e, por exemplo, cinco minutos depois eu vou estar enviando um e-mail para ele e falar, nossa, o pagamento foi confirmado. Ou seja, o usuário ainda tem uma experiência de continuar desde o início da pesquisa do produto até ele concluir a compra dele. E se a gente pensar isso no monolito, ah, caiu o módulo de pagamento, ele começa a dar erro no monolito inteiro, gerar bastante exceções e exceção a gente sabe que é custo de processamento, a gente vai ter problemas com o nosso e-commerce ali, vai ter uma experiência para o usuário e a gente sabe que, principalmente, por exemplo, no mundo e-commerce, um segundo um minuto de sistema aliás, um segundo de sistema indisponível ou mesmo a lentidão são milhões de reais jogados no lixo. Então, a gente começa a pensar em decompor o aplicativo em módulos por função única de forma que eles vão operar de forma independente. Eu vou conseguir fazer minha busca, vou conseguir escolher o produto mesmo que o pagamento esteja indisponível. Isso também garante, às vezes, uma aceleração de entrega, você garante, vai acelerar suas entregas, vai minimizar a comunicação necessária para essas entregas e a coordenação das pessoas. Só que não, né, gente? Isso aqui é uma coisa que é muito pregada quando a gente fala de microserviços, que vai acelerar bastante minhas entregas, eu não vou ter menos burocracia, não vai precisar tanta coordenação, afinal, cada time vai trabalhar de forma independente, meu custo vai reduzir, muito pelo contrário. Quando você trabalha com microserviços, você tem que ter uma boa comunicação entre os times ali para eles se coordenarem, pois muitas vezes o que um time está fazendo tem que ser pensado de uma forma que não vá quebrar o que os outros times usam, ou mesmo quando você tem uma funcionalidade que envolve mais de um microserviço ali, mais de um squad, por exemplo, trabalhando ali em serviços diferentes, e você precisa que eles estejam ali alinhados e seguindo ali um fluxo, digamos, um coordenando com o outro ali para garantir a entrega junto ali. De compro um aplicativo, você começa a ter, além dessa gestão toda, tem a gestão toda de infraestrutura ali que é bem complexa, você começa a ter mais containers para gerenciar, para monitorar, você precisa de mais pessoas para monitorar individualmente os serviços, mas também você ganha um melhor controle de escalabilidade e também da evolução de cada módulo. de acordo com o ritmo do seu negócio, você vai focar mais de repente, ah, eu estou investindo na minha empresa, por exemplo, vamos citar um exemplo, o mercado livre, a gente vê que eles estão investindo muito em logística, eles estão com centros de distribuição, estão com entrega ali, tipo, você compra agora, se eu fizer uma compra agora aqui, ela vai chegar amanhã para mim, até antes do almoço aqui. Então, o que eles estão focando? Em serviços que vão fazer a parte da emissão de nota, que vão fazer todo o cálculo da logística ali, vão planejar os caminhões que vão sair, vão entregar para onde, vão fazer as reservas ali nos centros de distribuição, ou seja, esses serviços têm uma missão crítica, às vezes muito maior do que simplesmente o perfil da plataforma, um relatório até do desenvolvedor, do vendedor. Então, eles começam a trabalhar isso de forma separada para evoluir, para dar foco no momento do negócio. E também ajuda quando você vai trabalhar com times grandes, quando você tem um, você começa a trabalhar com uma solução muito grande, como você tem o caso do e-commerce, ou mesmo o caso de uma análise de crédito, um banco, fintech, você começa a ter times bem grandes de movimento, acima de 60, 100, 150 pessoas, e você não consegue gerir isso, você começa a quebrar o seu time em pequenos grupos, que a gente chama, normalmente a gente fala que a gente tem uma tribo, e pequenos squads, o famoso modelo Spotify. Então, a gente começa a dividir ele em pequenos grupos, cada um cuidando de um ou dois serviços ali, focando na especialização daquele serviço, ou seja, vai ser um time que conhece bem aquele serviço, conhece quem usa ele, e vai conseguir tratar ele com uma boa qualidade. Qual que é a ideia principal? A gente tem o desenho de arquitetura monolítica, padrão que a gente tem lá nessa aplicação, sendo disponibilizada ali com a camada de dados, de negócio e o front-end, para quem já mexeu, por exemplo, com a Spinet MVC, PHP, clássico, essas três camadas aqui, acessando o banco de dados. A gente tem um modelinho padrão aqui de arquitetura monolítica sendo servida. Se por acaso algum modelo aqui, algum pedaço aqui da minha lógica falhada é um erro, todo o processo ali pode ter um problema. Então, o que a gente costuma fazer? A gente começa a dividir isso em microserviços. Eu tenho meu front-end ali, por exemplo, pode ser único ou pode ser micro front-ends, para não complicar muito o exemplo, eu estou usando um front-único aqui nesse desenho, tá? E se você pensar esse front, ele através de um gateway ou alguma coisa, ele vai estar acessando N serviços, por exemplo, um serviço de busca de produtos, que vai ter o banco de dados ali do Elasticsearch. Eu vou ter um serviço ali de detalhes do produto, com todos os detalhes do produto, as fotos dele e tudo mais, acessando o banco de dados, um storage para as fotos. E esse serviço aqui do produto pode ainda consultar um segundo serviço, que é o serviço de review do produto, para já trazer os dados agregados nessa resposta para o front. E eu tenho outros serviços, como a parte de pagamento, a parte de logística e tudo mais. Então, a gente começa a ter essa divisão aqui de responsabilidades em serviços, cada um deles pode ser monitorado de forma individual e deve. A escalabilidade pode ser controlada, como eu citei no exemplo do e-commerce. A busca vai ser muito mais sobrecarregada do que, por exemplo, o pagamento. O carrinho de compras, muita gente adiciona um carrinho ali e pensa, daqui a pouco eu volto aqui para fechar a compra. Mas quem está fechando a compra mesmo não está o tempo todo ali. Então, eu posso ter um serviço com mais instâncias escalando mais do que outros. Eu consigo controlar um pouco melhor a minha infraestrutura. e é essa parte que a gente tem uma economia de custo. Só que, em contrapartida, a gente tem um aumento de custo na parte de monitoração, pessoas envolvidas, processos, tempo, ou seja, a gente acaba não exatamente diminuindo o custo, mas em alguns casos a gente ou aumenta ou até empata. Mas qual que é o foco aqui? Disponibilidade. Agregar real valor para o negócio. E se você pensar no e-commerce, qual que é o real valor do negócio? O e-commerce está disponível para o pessoal comprar, ele não cair. Quais são os problemas principais que a gente tem quando a gente está trabalhando com microserviços? A comunicação entre os microserviços precisa ser segura, mesmo a gente estando em uma rede interna. Se você pensar que está em um cluster dentro de um data center seu e um microserviço às vezes está precisando conversar com outro via HTTP, já está errado. Se você tem ali um invasor seja externo com acesso à sua rede ou mesmo interno, que a gente sabe que grande parte das invasões começam com alguém interno abrindo a brecha. Então você precisa ter uma comunicação segura entre eles para justamente evitar coisas como main the middle e outros casos onde pode estar interceptando pacotes ali, por exemplo. Imagine que o módulo de pagamento o módulo do carrinho da conclusão da compra está falando com o serviço de logística para reservar o produto e já com o serviço de pagamento. O meu cartão de crédito está trafegando nessa informação de um microserviço para o outro. Dentro da rede da empresa, por exemplo, um funcionário malicioso vai lá e intercepta isso e ele pode estar pegando meu cartão, meu código de segurança do cartão. Resiliência é uma coisa extremamente importante porque falha para acontecer. Então, ainda citando o caso assim, eu estou concluindo meu carrinho de compras. Ah, eu estou chamando o logística, estou chamando o pagamento e estou chamando o serviço para emitir a nota fiscal. Um desses serviços pode falhar. Imagina o seguinte, o de logística falhou, eu concluí o pagamento e emiti a nota mas não reservou no estoque e não vai sair o produto. Como que eu sei que eu vou fazer o quê? Eu vou falhar tudo e tentar de novo? Vou ter que ir nos dois microserviços anteriores e cancelar o pagamento, cancelar a nota para depois tentar de novo? Ou eu vou ter uma retentativa para reservar o estoque até que ela seja concluída? Essa é a parte de resiliência. Normalmente a gente começa a trabalhar com coisas como o circuit breaker que é para um determinado serviço estar fora e eu vou parar de ficar chamando ele e vou tentar aproveitar um cache ou vou enfileirar mensagens para serem consumidas depois. Vou fazer a retentativa delas através da fila com algum mecanismo entre outras técnicas que a gente utiliza. E uma coisa que eu acho que é o principal problema quando a gente começa a trabalhar com microserviços principalmente ali usando, por exemplo, eu vou utilizar o Wazer com o App Service, vou utilizar o Service Bus para fazer minhas filas e eu vou precisar entre meus serviços também fazer chamadas HTTP de um serviço para o outro como o serviço de produto chamando o serviço de review para pegar os reviews e agregar daquele produto. Pensa que além da minha lógica de negócio ali, por exemplo, no serviço de produto além da minha lógica de negócios ali para exibir o produto exibir os detalhes dele pegar os dados de review e agregar eu tenho que ter a lógica de comunicação ali de infraestrutura eu tenho que saber qual que é o endereço do microserviço de avaliações que vai estar em uma configuração provavelmente eu tenho que saber fazer o retry dele vou ter que usar alguma biblioteca como o Poli ou outras eu vou ter que acessar o banco de dados ali vou ter que puxar essa configuração eu vou ter que de repente falhou para buscar o review eu vou ter que controlar no Poli essa retentativa e por aí vai eu começo a ter que preocupar com lógica de infraestrutura dentro do meu código e não é o que a gente quer a gente precisa ter um foco na produtividade ou seja agregar valor para o negócio infraestrutura tem que ser resolvido por infraestrutura desculpa está um tempo seco para cá e quais são as necessidades para a gente poder dar o próximo passo ir em um mundo mais a frente com microserviços tem necessidades ainda que podem envolver essa questão de infra como por exemplo controlar fluxo de requisições ou seja eu quero trocar uma versão aqui preciso que ele faça a migração parcial para não tirar todo o meu serviço do ar enquanto estou fazendo deploy quero fazer teste a b de repente eu estou fazendo uma tela nova uma funcionalidade nova que eu quero que só 20% dos meus consumidores usem essa nova versão para eu saber como ela está se comportando comparado à versão anterior por exemplo numa estratégia de negócio como é que você tem a gente acaba tendo que se preocupar com coisas como o próprio circuit breaker a chamada http invocar uma fila consumir a mensagem ali coisas que são responsabilidade da infraestrutura eu não tenho que me preocupar para qual serviço eu vou mandar eu não tenho que ficar controlando o meu código se eu quero mandar para a versão 1 ou 2 porque eu quero fazer o teste a b eu estou começando a colocar a lógica de infraestrutura dentro do meu negócio eu ainda tenho coisas que como controle de requisições eu não quero que por exemplo um mesmo ip faça mais de 100 requisições por segundo no meu serviço pode ser um ataque eu quero banir aquele ip por um tempo quero injetar às vezes mensagem requisições de falhas para testar o circuit breaker testar se a resiliência do meu serviço está voltando uma resposta correta como por exemplo tentar cadastrar um produto com um valor zero pode acontecer de dar um erro lá na minha API porque ele tentou calcular algum imposto alguma coisa e em vez de dar um erro eu queria que voltasse uma mensagem de validação então eu começo a injetar mensagens falhas no meu sistema ali para justamente forçar ele a gerar exceções para a gente identificar e tratar isso é o que a gente chama de causa engineering a gente começa a forçar falhas no sistema para poder identificar e construir serviços que saibam se recuperar dessas falhas que tenham resiliência e é nesse ponto que o Service Mesh começa a entrar para ajudar a gente primeira coisa o Service Mesh é um modelo uma arquitetura da infraestrutura onde a gente trabalha com uma camada dedicada para resolver todos esses problemas que eu falei anteriormente como a chamada de um outro serviço controlar ali o circuit breaker o tempo de time out quais serviços vão responder controlar teste AB ou o que eu falei lá o que a gente chama de release canary e nesse modelo qual que é a ideia da técnica quando a gente está subindo ali vários containers por exemplo Kubernetes ao invés de cada container ele ter só o meu serviço ele vai ter junto com ele uma espécie de um segundo serviço paralelo ali rodando que é o que a gente chama de sidecart que ele é um serviço que ele vai se comunicar com uma central ali do Service Mesh para pegar as configurações que é reportando saúde e o meu serviço que está rodando o container ali a minha API ela vai falar só com esse sidecart aqui que vai estar local ou seja a minha API tem que fazer as requisições delas todas para localhost e o meu sidecart vai se encarregar de rotear para o serviço adequado aquela aquela requisição vai se encarregar de fazer o controle de timeout o controle do circuit breaker por exemplo eu posso configurar no sidecart para uma chamada para o serviço X falhar três vezes ele vai deixar o circuito aberto segurar a requisição por exemplo dez segundos e tentar de novo isso é um modelo de circuit breaker que eu consigo deixar exclusivamente com a camada de infra eu não preciso colocar isso no meu código é uma configuração do sidecart no Kubernetes é o que eu falei a gente vai focar no microserviço só com a lógica de negócio requisições vão ser feitas para esse sidecart e ele vai ser encarregado de levar para o container requisições para o nosso serviço também não vão vir direto para ele vão bater no sidecart e ele vai funcionar como um proxy reverso para dentro do meu microserviço ali no container inclusive ele vai fazer o controle da quantidade de requisições do tempo de timeout e banir um IP se não é ataque e tudo mais e para trabalhar com Service Mesh existem diversas ferramentas uma das mais conhecidas no mercado hoje é o Istio ele é uma ferramenta de Service Mesh justamente para você conectar, gerenciar e garantir segurança na comunicação entre os microserviços principalmente na parte de requisições HTTP ou mesmo GRPC qualquer tipo de conexão TCP entre os serviços ele é open source ou seja você pode usar ele é gratuito você pode baixar os fontes fazer olhar os fontes dele fazer inclusive modificações se você quiser e todas as mudanças relacionadas a comunicação entre os serviços o tempo timeout essas coisas é gerenciada por ele por uma espécie de cockpit que o Istio tem você não precisa fazer um novo deploy alterar seu código nada para que você altere a forma de comunicação dos seus microserviços quais são as principais funcionalidades do Istio gerenciar o tráfego entre os microserviços ou seja as requisições o meu microserviço não precisa saber aonde está o outro microserviço ele fala com o Istio e o Istio sabe fazer essa rota eu posso fazer controle de teste AB ou seja um Istio ele consegue gerar uma espécie de um balanceador ali no Kubernetes que já vai controlar para mim tantos por cento para um serviço para uma versão do serviço ou outra ou mesmo quando eu tenho por exemplo um microserviço de produtos imagine que ele acessa hoje o microserviço de review de produtos e eu estou fazendo uma nova versão do microserviço de review de produtos que retorna informações adicionais ou até um vídeo do produto eu posso fazer com que o meu microserviço de produto quando vai chamar de review somente 30% dos requests vai com vídeo e 70% para o sem vídeo conforme eu vou fazendo vou testando vendo que isso está dando resultado eu posso ir aumentando isso agora estou jogando 70% para o convívio e 30% para o sem vídeo agora está tudo para o convívio aí eu posso matar o meu serviço que já não tem mais o review com vídeo eu consigo fazer esse tipo de controle tudo pelo cockpit do Istio posso trabalhar com o canal re-release que é quando eu quero liberar uma versão uma espécie de versão de testes ali onde por exemplo dependendo do meu login do meu IP dos headers que eu estou enviando ele vai controlar e desviar o fluxo para aquela versão específica de um microserviço consigo trabalhar com a parte de deployment blue green para quem não conhece é um modelo onde por exemplo eu tenho 5 containers ali com o meu microserviço com a versão 1 eu vou fazer o deploy da versão 2 se eu simplesmente remover os containers e colocar os containers novos eu vou ter uma espécie meu serviço vai ficar fora por um tempo até os containers novos subirem então o que ele faz ele olha ali eu tenho 5 microserviços ele vai fazendo uma troca gradual ele monta dois containers novos aqui com a versão 2 testa esses containers estão respondendo ele tira 2 lá da versão 1 e coloca 2 na versão 2 monta mais 2 estão respondendo ele vai trocando os containers de forma a garantir que seu serviço continue o tempo todo disponível e a transição de versão seja gradual isso às vezes ocorre em poucos segundos dependendo da quantidade de containers que você tem de pods lá ou até alguns minutos dependendo se tiver muitos você garante uma comunicação segura o issue ele já tem os certificados deles ele garante que vai ter uma comunicação usando TLS entre os serviços ali para você estar com essa parte assim com a comunicação criptografada segura sem ninguém interceptando o conteúdo que está sendo transferido ali o issue ele trabalha com um módulo dele chamado envoi que é justamente esse módulo que a gente põe junto no nosso pod ali quando a gente subir um pod no Kubernetes ele vai estar rodando o nosso microserviço e uma instância do envoi o envoi é o que a gente chama do sidecart o envoi nada mais é do que um proxy ele é um proxy reverso ali que ele faz tanto para dentro como para fora ou seja o que entrar em requisições para o meu pod vai passar pelo envoi e vai para o serviço e o que o meu serviço precisar acessar de fora ele vai chamar o envoi e o envoi vai rotear para fora inclusive se por exemplo um funcionário fizer um código malicioso no microserviço para tentar chamar uma API externa a minha empresa e eu não tiver autorizado ela no envoi o envoi já vai barrar e vai logar isso para mim eu tenho essa questão de segurança ainda tem nada mais é do que um proxy que a gente chama de L4 L7 que esse módulo foi feito em C++ é open source também ele é característico de ser bem baixo o uso de memória foi feito em C++ justamente ali que a gente fala código quase ali baixa plataforma mesmo ele é altamente usado foi extremamente testado já por grandes players do mercado como o próprio Netflix e outros já usaram esse cara a gente tem alguns números já reportados por aí como por exemplo casos de mais de 100 microserviços sendo gerenciados por isso mais de 10 mil máquinas virtuais ou seja pods ali sendo gerenciados através do envoi com o Istio e assim um envoi tratando mais de 2 milhões de requisições por segundo ali sendo distribuídas lógico com o auxílio do Istio para fazer o roteamento entre os diversos pods fazer o balance disso como que isso funciona eu vou mostrar um desenho aqui antes da gente ir para a demo só para a gente entender como que o Istio funciona na prática a gente pode pensar o que deixa eu pegar aqui uma canetinha para anotar a gente tem aqui o nosso usuário nosso usuário fazendo a requisição ali no sistema e quando ele fizer a primeira requisição por exemplo eu quero o produto 1 ele vai fazer essa requisição ele vai chegar no meu serviço ali nos meus pods o pod que atender vai receber pelo envoi e o envoi vai encaminhar a requisição para o meu serviço supondo que o serviço A é o meu serviço de produtos ele vai carregar os dados do banco tudo mas ele vai falar pera eu preciso devolver os dados de review então ele vai fazer uma requisição falando envoi me dá lá product review barra 1 para pegar todos os reviews do produto 1 o envoi tem as rotas dele já configuradas em memória aqui e ele sabe que tem que fazer uma requisição para esse outro serviço vai fazer a comunicação aqui e vai devolver a resposta e nisso o microserviço já vai fazer o tratamento e devolver a resposta pelo envoi aqui para o nosso usuário cada pod desse quando ele sobe o envoi sobe e ele tem uma configuração aqui que ele sabe que ele tem que se registrar no control plane do Istio o control plane é o é o centro de controle para toda a orquestração do Istio então o que ele vai fazer o envoi vai enviar aqui para o Istio a primeira coisa que ele vai fazer ele vai falar me registra eu estou com o status subindo as minhas políticas que eu tenho aqui locais até agora são essas minha telemetria estou usando tanto CPU ele fica reportando tudo isso aqui para o Mixer e ao mesmo tempo que ele pediu aqui para o Mixer ele já pega aqui o certificado CLS para poder fazer a comunicação entre os envois ou seja, todos os envois que subirem vão carregar esse certificado central daqui para eles poderem se comunicar de forma segura ou seja, tudo é gerenciado por aqui inclusive a segurança e essa parte aqui do piloto é onde eu defino as configurações como por exemplo o meu circuit breaker vai tentar três vezes antes de abrir o circuito meu timeout é X quando eu bater na rota review product você tem que mandar para o service que está aquele conjunto de pods ali tudo isso essas configurações depois que ele se registra aqui no Mixer são enviadas pelo piloto aqui para cada instância do envoi e o envoi faz um cache de local se por acaso aqui o meu serviço principal cair o meu control plane se ele cair o meu envoi vai ficar represando aqui os dados dele de telemetria e ele vai usar o cache que ele tem de configuração em memória quando o meu control plane for reestabelecido automaticamente o envoi vai detectar ele vai fazer um service discovery vai se registrar novamente e vai pedir as configurações atualizadas legal como isso aqui funciona na prática se eu fosse montar as aplicações aqui criar cada um dos arquivos de configuração do Kubernetes aqui a gente ia ficar provavelmente até umas 4 horas da manhã aqui falando para eu detalhar cada arquivo então até para servir de guia que é o mesmo guia onde eu comecei a aprender o uso do Istio para Service Mesh esse link aqui que eu estou deixando depois eu vou colar esse link aqui no chat aqui para vocês é o link com o Getting Started do Istio ele tem as instruções para você começar a brincar com o Istio fazendo pelo menos a orquestração entre dois ou três serviços e ele já vem com alguns serviços de demonstração para você então vamos lá vamos ver isso aqui na prática deixa eu só cortar aqui os ricos para não ficar muita coisa primeiramente eu estou com o Docker instalado aqui na minha máquina eu estou com o Docker para Windows com o WSL 2 instalado eu recomendo vocês usarem para quem estiver no Docker Linux não tem problema mas quem estiver no Windows recomendo instalar o Docker o WSL com o Ubuntu e aqui nessa parte de resources habilitem a integração aqui do WSL com a distribuição do WSL que vocês instalaram e também venham nessa abinha Kubernetes e marquem aqui enable Kubernetes isso aqui já vai habilitar tanto no Windows como no Linux para vocês o CLI do Kubernetes que é o Kube CTL e vai habilitar os serviços básicos do Kubernetes dentro da sua instância local do Docker você pode usar alguma instância de cloud como o AKS do Azure o GKS do Google Cloud ou mesmo o EKS da Amazon e outros só que acontece você vai ter um custo ou vai ter que criar uma conta gratuita muitas vezes o pessoal fala já criei uma conta gratuita no Azure e não consigo criar outra então por conta disso eu estou usando aqui o Docker mesmo instalado na minha máquina com o Kubernetes habilitado depois que vocês fizerem isso, salvarem ele e reiniciar vocês vão ver que ficou o ícone verdinho do Docker e do Kubernetes aqui também eu estou usando aqui o terminal com WSL estou usando pelo Linux porque a maior parte das ferramentas como o próprio Istio já são nativos eles têm versões de scripts para você poder usar no Windows mas eles já são nativos para Linux então vai facilitar muito sua vida se você estiver no Linux por isso a minha recomendação para vocês usarem o WSL a instalação do Istio é bem simples se vocês olhem olharem no site do Getting Started ele vai pedir para vocês executarem um curl nesse endereço aqui do download de Istio que ele vai baixar um shell script e esse shell script vai fazer o download do conteúdo ali do Istio então a gente pode ver que ele baixou aqui o binário e já está pegando a última versão do Istio para mim lá nos releases do GitHub se a gente olhar agora aqui ele fez o download aqui já numa passinha para mim Istio 1.10.0 que é a última versão caso você precise de uma versão específica dá também para especificar isso tem lá na documentação o que eu vou fazer eu vou entrar nessa pasta Istio e eu vou abrir meu VS Code para mostrar para vocês o que a gente baixou praticamente nesse diretório o que a gente tem o diretório bin que tem o CLI do Istio aqui Istio os arquivos alguns arquivos de manifesto como charts para você inserir coisas no seu para você já subir alguns serviços como por exemplo OpenShift e outros que o Istio pode usar para subir lá no Kubernetes alguns arquivos de exemplo que ele tem aqui os arquivos de exemplo aqui que ele tem já de projeto que é o que a gente vai usar inclusive ele já tem aqui por exemplo uma configuração para fazer health check uma API de Hello World ele tem uma outra API aqui essa BookInfo que é uma API feita em Java a gente pode ver aqui que ele a gente tem aqui por exemplo é um site para a gente pegar dados de livros ele tem aqui um script para subir MongoDB uma aplicação aqui para página de produtos outra aplicação só para rating outra só para reviews ele tem os scripts de build e tudo mais certificados e afins e algumas ferramentas aqui como por exemplo os certificados do Istio e uma espécie de arquivo bash aqui para você poder fazer a instalação do Istio o que a gente vai fazer aqui a gente vai vir no terminal aqui o que eu recomendo quando você for instalar o Istio copie esse diretório do Istio por exemplo a pasta opt alguma coisa do seu Linux o diretório onde você coloca as instalações que vocês fazem e alterem o seu path por exemplo no seu arquivo de profile para incluir o binário do Istio como eu já estou dentro da pasta do Istio eu só vou fazer isso aqui export path igual meu diretório atual pwd que eu quero acessar o selai do Istio e ainda eu vou colocar aqui meu path antigo para não perder as coisas que eu já tenho se eu digitar agora aqui Istio CTL ele já tem ele já fala para mim parte de administração dashboard profile posso fazer várias coisas com ele aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente instalar o Istio dentro do nosso Kubernetes então o que a gente vai fazer aqui eu vou dar um Istio CTL vou falar que eu quero instalar ele só que aqui eu quero acessar o tipo de perfil dele a gente tem aqui perfil desenvolvimento produção a gente vai usar o perfil demo aqui é para ele simplesmente subir sem ficar questionando muito configurações de pods para a gente ele já vai subir uma configuração básica aqui a gente pode ver aqui ele está fazendo download de algumas coisas e ele aqui ele está fazendo o deployment justamente da parte do sistema do Istio o core dele os tipos de gateway todas as bibliotecas para dentro do meu Kubernetes feito isso eu preciso fazer o que se eu vier aqui no meu kubectl get namespace kubectl ele vai ver que eu tenho três namespaces aqui o meu default que já vem os namespaces do próprio Kubernetes e olha que legal ele criou esse Istio System esse Istio System ele é um namespace onde está todos os módulos do Istio como o painel de controle de lá o Control Flight serviços de controle de balanceamento que é o próprio que provê configuração o mixer os certificados ele coloca tudo nesse namespace aí supondo que a gente vai trabalhar com namespace default então eu vou dar um kubectl get pods que não tem nenhum pod no meu namespace default só que acontece por padrão o Kubernetes não sabe que esse namespace default aqui tem que trabalhar com Istio então tem que falar para ele isso como é que a gente faz a gente vem aqui no kubectl eu vou falar que eu quero colocar uma label no meu namespace esse default e eu vou falar qual label que eu vou colocar Istio injection ou seja eu quero que você injete o Istio nos pods que estão nesse namespace como habilitado pronto no meu caso aqui meu default já tinha porque eu acho que eu fiz um teste agora há pouco se eu precisasse dar um override e ele quer trocar para disabled eu uso esse traço override feito isso se a gente pensar eu já tenho o Istio habilitado no meu kubectl qual que é o próximo passo eu preciso subir uma aplicação por padrão aqui no sample se a gente vier aqui no book info cadê aqui que ele tem uma parte no samples book info platform ele tem vários arquivos de configurações ele tem lógico o principal que é o book info aqui deixa eu só fechar para vocês verem se a gente olhar esse book info o que ele tem aqui é definição de um serviço eu não estou nem entrando tanto aqui no detalhamento de como é um arquivo do kubernitz o foco aqui está sendo no uso do service mesh existem outras lives tanto aqui do canal como caso alguém precise também que eu posso recomendar para aprender o uso do kubernitz mas basicamente ele está definindo o que eu tenho aqui um serviço de detalhes que ele vai subir na porta 9080 com uma label aqui falando que o app é o details ele está subindo aqui um service para esse details aqui que é para fazer o balanceamento para os pods de detalhes aí ele está fazendo aqui alguns deployments eu tenho um deployment aqui ele tem um deployment que ele está criando daquele serviço de details chamado v1 onde ele está colocando uma label versão 1 e aqui tem as especificações você vai subir aqui como details essa imagem aqui que está no docker.io que é a versão 1 que é lá no docker hub dá um pulo na imagem se não precisar é nessa porta e boa tem o serviço de ratings onde eu estou definindo aqui o meu serviço de ratings ele vai direcionar para essa porta aqui quando entrar naquele serviço a conta dela e a mesma coisa aqui o deployment do serviço de rating versão 1 uma réplica puxando a imagem responde na porta 9080 a mesma coisa para o serviço de reviews também o próprio pod ali respondendo serviço de reviews tem algumas coisas aqui como ele está citando aqui um diretório de logs está fazendo a montagem de alguns volumes para a gente poder acessar esses logs e aqui se a gente olhar ele tem aqui API tem um outro carinha aqui de deployment só que esse aqui é o reviews versão 2 a gente pode ver que ele está puxando outra imagem aqui então ele vai subir duas versões do meu serviço de reviews a versão 1 e a versão 2 de forma independente e ainda tem uma terceira versão aqui nesse exemplo que é a versão 3 que também tem algumas modificações extras e está subindo por último aqui a página de produtos aqui com service account versão 1 dela também tudo certinho se eu fizer isso aqui agora kubi cpl apply e falar quem tem o arquivo eu vou passar lá samples estou no meu diretório do issue que eu baixei book info platform kubi book info eml ele vai aplicar aquele eml dentro do meu kubernetes ou seja ele vai baixar aquelas imagens vai fazer o deploy e subir todos os serviços no meu caso aqui foi extremamente rápido porque eu já tinha essas imagens baixadas aqui no meu cache então se vocês forem fazer na máquina de vocês não estranhe podem demorar às vezes até uns 5 minutos dependendo da sua conexão se a gente tem um kubi ctl get pods aqui a gente pode ver que a gente tem vários pods aqui rodando eu tenho dois pods rodando o serviço de detalhes versão 1 tenho mais dois para a página de produtos versão 1 mais dois para o ratings v1 mais dois para o reviews v1 reviews v2 e reviews v3 eu tenho olha que bacana eu tenho 3 versões de um serviço aqui eu posso querer fazer o teste ab aqui com 30 33% dos meus clientes cada um indo para um serviço diferente e se eu vier aqui kubi ctl get service eu tenho meus serviços aqui por exemplo o serviço de detalhes o serviço aqui do próprio kubernetes que ele mantém já aí eu tenho meu serviço aqui da página de produtos de ratings e de reviews esse service aqui nada mais é do que uma espécie de load balancer e se a gente olhar aqui lembra que eu tenho meus pods aqui da versão 1 2 e 3 se eu vier aqui kubi ctl get pod get service reviews esse serviço aqui se a gente olhar no iaml dele a gente vai ver aqui ele chama reviews reviews aqui o reviews olha o que ele está fazendo ele tem que mandar para um seletor app reviews simplesmente isso e se a gente olhar aqui no deployment olha que legal o seletor aqui ele está com o app reviews versão 1 por padrão ele vai pegar o primeiro aqui que é esse v1 que eu disponibilizei então se eu quiser ver abrir essa minha aplicação aqui eu preciso antes de mais nada abrir ela para tráfego se eu rodar aqui meu istio ctl analyze por exemplo ele vai falar para mim que minha aplicação não está respondendo não ele não achou validação acho que é porque eu não abri o gateway ainda por padrão se a gente olhar todos meus serviços não tem IP externo ou seja eles estão rodando só dentro do cluster eu não consigo acessar nenhum deles para isso eu preciso criar um recurso de rede que exponha o meu serviço o serviço principal que vai ficar exposto aqui que no caso é o product page tem um arquivo de exemplo que vem aqui deixa eu fechar aqui que é nessa pasta networking e ele tem aqui book info gateway o que ele é esse cara que vai criar um serviço de gateway ou seja um roteador o selector dele vai usar o próprio ingress gateway para usar o istio como controlador desse gateway e ele vai responder na porta 80 para acessar por exemplo localhost e aqui embaixo tem as configurações do serviço que esse gateway vai representar então notem que eu estou definindo aqui o meu gateway respondendo na porta 80 ou seja eu tenho um gateway ali de entrada na porta 80 para o meu cluster e aqui embaixo eu estou definindo um serviço uma espécie de serviço que a gente chama de virtual service que vai estar atrelado ao meu gateway com aquele host e aqui eu tenho a definição de rotas dele toda vez que minha url for exatamente barra product page ele vai direcionar para um serviço product page static login logout API vion products ele joga tudo na product page e o meu serviço product page vai acessar de ratings vai acessar de review tudo internamente então o que a gente vai fazer a gente vai dar um kubectl apply também e vai chamar o arquivo do gateway que no caso tem samples bookinfo networking booking gateway .yml ele já criou para mim aqui o gateway então como é que eu faço aqui para saber como que eu vou acessar agora porque se eu dar um kubectl get service de novo beleza está tudo serviço aqui sem IP externo por que? porque eu não estou expondo meus podes diretamente eu preciso que o Istio regerencie isso para mim se eu dar um kubectl get sdc eu quero pegar um serviço get service por exemplo Istio ingress gateway onde veio esse Istio ingress gateway esse cara foi instalado foi feito pelo Istio ele é uma espécie de registro de todos os gateways que eu queira ter dentro do meu cluster tanto que quando a gente registra aqui o novo gateway eu estou falando aqui no Istio você vai usar ingress gateway opa já tem certo ingress gateway ah tá faltou definir o namespace eu estou no namespace default que é o Istio system agora sim ele achou o meu gateway se você olhar aqui deixa eu diminuir um pouco a fonte só para poder exibir inteiro que eu já aumento de novo eu tenho aqui meu ingress gateway ele é do Istio ele está trabalhando como load balancer tem o IP aqui interno e quando eu coloquei aquele host asterisco como eu estou usando meu kubernetes local aqui o meu IP externo ele já fez bind para o local host e aqui ele já pegou todas as possíveis portas que eu queira conectar ele tem aqui as internas do Istio que ele usa essa 15.0.21 essa 15.4.3 direcionando para os serviços do Istio e ele já direcionou a 80 para a porta principal desse gateway aqui e assim como a 443 que é de segurança HTPS para ser porta aqui do do ingress gateway lá dentro esse cara aqui vai fazer todo o roteamento para mim então se a gente for no navegador agora aqui deixa eu só puxar uma instância de navegador aqui e abrir http http 2.0. http por enquanto só local host a gente vai ver que ele está dando um 404 porque eu não estou batendo nenhuma rota aqui diferente então o que eu preciso fazer aqui eu preciso acessar a aplicação que eu quero porque aqui eu estou batendo só no gateway então se a gente lembra bem aqui eu tenho que acessar aqui a rota product page olha lá ele já carregou a aplicação de pé ele trouxe aqui um livro de exemplo aqui trouxe aqui os detalhes daquele livro e trouxe aqui os revios daquele livro só que se eu olhar aqui na minha requisição http network all deixa eu limpar aqui ele carregou o product page o bootstrap mas pode ver ele só chamou o product page e retornou aqui um estático ele não fez chamada a nenhum outro serviço pelo navegador tudo isso ocorreu lá por detrás pelo Istio como que a gente faz para ver isso o Istio tem algumas ferramentas de dashboard uma delas se chama Kiali então o que a gente faz aqui a gente a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Kiali no Kubernetes nessa pasta add-ons aqui ele tem vários arquivos aqui de configurações de serviços para subir no meu Kubernetes no caso aqui eu estou subindo um Grafana que é um serviço para coleta de telemetria ele vai pegar tudo requisições logs em geral o Jagger que é um serviço de monitoração próprio para trabalhar com o Evoi que ele coleta as coisas o Prometheus que é a parte usada pelo Grafana para exibir as métricas e o próprio Kiali que é um dashboard de monitoração então o que a gente vai fazer a gente vai dar um apply especificando essa pasta que eu quero subir esses quatro arquivos ao mesmo tempo então eu vou dar um kubectl apply aswef samples add-ons eu não estou focando aqui em cada um desses serviços na configuração deles porque assim o Prometheus tem toda uma configuração para você construir ali dentro o Grafana também então esse tipo de ferramenta você vai aprender mais no detalhe na documentação de cada um e a ideia que dá live é mostrar como que realmente funciona o Service Mesh utilizando o próprio Istio então o que ele fez ele subiu o Kiali para a gente subiu o Prometheus tudo bonitinho aqui eu vou falar agora que ele subiu o Kiali eu tenho que falar para ele que eu quero ver qual que é o status dele se ele já fez todo o deployment para mim então eu vou fazer um kubectl rollout status vou falar que status que eu quero foi o deployment do serviço do Kiali que ele está fazendo o deployment lá dentro e o namespace é o do Istio porque por padrão ele já estava nos IEMS lá para usar o Istio system a gente consegue com esse comando aqui que eu fiz que é o rollout status ou seja para você ver se ele fez o deployment ele fez o deployment com sucesso como é que a gente faz para acessar agora com aquele próprio CLI lá do Istio o Istio CTL vou falar que eu quero acessar o dashboard do Kiali ele já falou para mim aqui ele não conseguiu abrir meu navegador porque eu estou no Linux ele não sabe que eu tenho o Edge mas ele já deu uma URL para mim localhost 200001 Kiali se eu abrir essa URL aqui ele vai mostrar para mim dentro do meu Kubernetes eu tenho aqui meu namespace default e o do Istio o do Istio não tem nenhum tráfego externo vindo e o do default que ainda não tem nenhum tráfego que ele está realmente monitorando ali se a gente ver em graph aqui e marcar o namespace por exemplo default ele está falando que está vazio porque ainda não tem dados trafegando pela parte de service mesh eu posso exibir que meus nós que estão em idle ou seja que não estão se comunicando como é o caso aqui a gente pode ver que a gente tem o que aqui a gente tem o serviço de detalhes e notem que está vendo que eu tenho esse v1 e esse details aqui esse triângulo isso aqui é um pod e dentro dele eu tenho dois containers rodando simultâneos que é a ideia do Kubernetes eu tenho a minha API aqui v1 e eu tenho aqui o sidecart isso aqui é o envoy assim como também na product page eu tenho v1 aqui e eu tenho o envoy aqui o envoy que recebeu tráfego pode ver que ele está com um iconezinho diferente que foi o único cara que eu acessei o ratings também ele não está monitorando um tráfego grande aqui faz alguns segundos que eu fiz aquela requisição reviews também e olha só que legal do reviews a minha API acessa aqui o envoy do reviews e o envoy do reviews está configurado para bater na v1 mas eu também tenho a v2 e a v3 então qual que é a ideia aqui se a gente olhar reviews aqui aplicação review ele tem aqui os reviews 1, 2 e 3 e está vazio ele não teve tráfego não teve nada ainda então o que a gente vai fazer a gente vai vir no service vou deixar aqui eu vou abrir uma outra janela do linux aqui que eu vou fazer aqui uma espécie de cadê aqui no meu histórico será só confirmar porque eu não estou a fim de digitar tudo aquilo de novo vou fazer um while aqui while true faz um curl no meu local host product page descarta o resultado desse curl imprime um pontinho ali espera 200 milissegundos 200 milissegundos ali e vai fazer de novo ele vai ficar bombardeando uma API deu um enter aqui a gente pode ver ele está fazendo e se a gente voltar aqui no Kiali e der um refresh olha que bacana que ele começou a mostrar aqui como está sendo a chamada da aplicação ou seja eu estou tendo a entrada dos dados aqui dentro de product page e o meu serviço v1 olha lá o meu ingress gateway que é meu gateway principal de saída ali está chamando meu product page deixa eu desligar esse atualizar o automático senão a gente vai ficar com a tela piscando olha eu tenho o serviço do kubernetes ali beleza e eu tenho meu gateway externo ou seja o meu curl está batendo aqui direto aqui isso está caindo no list do product page que está encaminhando minha API v1 e a minha API v1 está falando eu preciso dos detalhes da aplicação chama o url barra details isso está caindo para o envoi aqui para o side cart e isso está chamando a minha v1 por enquanto todas as chamadas estão sendo usadas HTTP mas eu poderia usar HTPS se a gente olhar de reviews aqui olha que bacana o reviews está chamando a versão 1 parte do tráfego está chamando a versão 2 que eu acho que eu estou com todas as labels setadas ali parte do tráfego está chamando a versão 3 que usa também o serviço de ratings se eu quiser fazer uma troca aqui por exemplo application reviews olha aqui a reviews olha porque ele está chamando minha reviews está com 3 labels a reviews v1 v2 v3 então meu serviço está encaminhando a chamada para as 3 versões aqui ele está fazendo de cada 4 ele está mandando uma cada 4 ele está mandando uma e meia ele está fazendo uma conta aqui para cada uma das instâncias ou seja ele está dividindo por igual se eu se eu remover essa label aqui do meu serviço vamos ver aqui vamos voltar para o linux cadê aqui kubectl get service aliás service não cadê aqui que eu preciso só validar aqui cadê se eu só lembrar qual que era a label como é que eu removi a label porque eu nunca lembro de cabeça cadê aqui kubernitz kubernitz dashboard eu vou abrir o dashboard do kubernitz mesmo e vou remover aquela label ali para não ter que não deixar ele roteando desse jeito então deixa eu só dar um kubectl proxy abriu nossa porta para mim 8001 host kubectl kubectl não é outra achei kubectl 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 per isso eu removi a label aqui primeiro kubectl Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto